Hoje eu fiz questão de gravar nessa área externa aqui do Mirante com o Vado pra falar realmente de ambientes que você pode estar fazendo uma festa, reunindo seus amigos ou comemorando e celebrando um momento especial aí da sua vida. Bom, essa área externa é um charme, né Vado? Essa área aqui eu acho que ela é bem linda, viu? Olha! E você pode estar montando conforme a sua necessidade. Até quantas pessoas sentadas cabem aqui? Umas 70, 80 pessoas cabem, se a gente coloca mesas redondas, né? Então nós já fizemos casamentos, fizemos aniversários. Então o pessoal que quer fazer confraternização de empresas, né? O almoço corporativo, então o jantar, é só nos procurar que nós temos esse espaço aqui e temos lá dentro também. E lá dentro vocês estão vendo, né? Você pode montar uma mesa aí pra reunir toda a família. É como ele falou, batizado, casamento, que hoje em dia são grupos menores. Então você pode oferecer o que é de melhor, né? No ramo de gastronomia, pros seus convidados. E aí você vai escolher o ambiente que você quer. E o outro diferencial aqui do Vado, que eu sempre falo, é que ele vai até a sua casa. Então de repente você quer reunir os amigos e fazer um jantar especial, um domingo diferente, você leva essa pessoa maravilhosa, que tem uma conversa deliciosa, que além de tudo ele traz aí e agrega valor pro seu evento, pra sua comemoração. É só ligar e agendar, né? Que você faz. Só ligar e agendar. Aí nós vamos até o local, fazemos uma visita, uma pré-visita, né? E depois nós, no dia, nós levaremos toda a estrutura pra o seu evento. Às vezes a pessoa precisa de churrasqueira, precisa de pratos, talheres, copos. Nós temos toda essa estrutura que possa ser realizada esse evento. Isso é ótimo, né? Porque é uma praticidade. Dali de você ter um prato delicioso aí, você não precisa se preocupar com nada, porque vocês levam tudo, né? Levamos tudo, sim. Faça como as pessoas que já ligaram pra nós, umas personalidades. Quem sabe você também vai fazer também um evento na sua casa. Nós já fizemos já pro Zezé de Camargo, aqui em Água de São Pedro. Fiz pro Dudu Cadalvan, também, Água de São Pedro. Fizemos também pro João Bosco e Vinícius, Edson Hudson. Fiz pro doutor Roberto Calil, do Sírio-Libanês. O ministro Aldo Rebelo. Então, quem sabe um dia eu vou fazer na sua casa também. Com certeza, porque assim, essas pessoas que ele diz que são pessoas, artistas, famosos, eles têm a possibilidade de viajar o mundo inteiro e sentir a gastronomia. Então, quando traz ele, o Vado, e eles adoram o Vado, porque realmente valizam muito a qualidade, né? Do prato, do cardápio que ele traz. Então, tá aí uma super oportunidade pra você aí fazer parte desse hall de artistas do Vado, né? Fazer parte também, né? Que delícia! E nós temos um cardápio aí, lógico, um pré-elaborado, mas você também pode elaborar o seu cardápio. Eu falei, ah, Vado, eu não queria esse tipo de cardápio. Não tem problema, sentamos juntos e conversamos e elaboramos um cardápio adequado com a sua festa, ok? Que delícia, gente. Olha, então a gente tá deixando pra você endereço e telefone. Hoje a gente deu uma ênfase maior nas festas, né? Nas confraternizações. Mas lembrando que a casa tá aberta, esperando por você. Traz um amigo, uma amiga, traz aí, né, a sua família pra degustar não só o famoso pintado, mas todo o cardápio que ele tem aqui pra vocês, tá bom? Um beijo pra você, Vado, e até semana que vem. Boa semana pra vocês também. Um abraço.